Nós vamos ir seguindo trazendo as principais ocorrências da Polícia Militar com a Glaucia, assessora de comunicação da Polícia Militar aqui na cidade de Iturama, trazendo já as principais ocorrências da Polícia. São 8h34 agora. Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 16 e 17 de outubro. No dia 16 em Iturama, na Avenida Independência, no Jardim América, segundo informações repassadas pela vítima JCB, 60 anos, alguém furtou uma bateria da máquina pá carregadeira, a bateria da marca Júpiter. A bateria foi furtada pela manhã. Quando a vítima chegou ao local, ela foi dar partida na pá carregadeira e percebeu que a bateria havia sido furtada. Foi realizado o levantamento, porém não se chegou à autoria do furto. Em Campina Verde, na rua 32, no centro, durante a realização de uma operação batida policial, a guarnição percebeu algumas pessoas fazendo uso de maconha. Eles efetuaram a abordagem em alguns indivíduos. O autor LHMS, 19 anos, tentou evadir, ele foi abordado, foi submetido à busca pessoal. Com ele foi encontrada uma bucha de maconha e um aparelho celular Motorola. Em conversa com ele, ele informou que comprou a substância de um outro indivíduo, KFCN, 18 anos, e que o colega dele, MF, 19 anos, também adquiriu a droga dessa pessoa. As guarnições foram até a residência de KF e foram recebidas pela avó dele, a qual autorizou a entrada da polícia. As guarnições realizaram busca no local e encontraram a quantia de R$ 370,00 em moeda corrente. O abordado LH indicou a gaveta do guarda-roupa da casa dele, onde estava mais uma bucha de maconha. Foram encontradas duas buchas de maconha dentro de um cesto de roupa suja no quarto do autor MF. Quando a equipe policial estava saindo do endereço, ela localizou, encontrou o indivíduo MF. Ele tentou fugir em uma bicicleta, foi alcançado, e após busca pessoal, com ele foi encontrado R$ 24,00 em moeda corrente. O aparelho celular de um dos autores foi apreendido para ser periciado, pois aparentemente possui informações importantes com relação a crimes de tráfico de drogas. Frente ao fato, foi dado voz de prisão aos autores. O autor KF foi preso pelo crime de tráfico de drogas e os autores LH e MF pelo crime de uso e consumo de drogas. No dia 17 de outubro, na Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Pádua, a guarnição compareceu e cumpriu um mandado de prisão em desfavor de EAS 30 anos. O réu foi conduzido preso. Pessoal, na Avenida Rio Paranaíba, no centro, através de WNM 37 anos, ele é diretor de um estabelecimento de ensino. Ele relatou que foi utilizar o ar condicionado e percebeu que não estava gelando. Ele foi do lado de fora do estabelecimento, no momento em que ele percebeu que foram furtadas as tubulações de cobre, onde passa o gás que é utilizado no ar condicionado. Foram realizados levantamentos para se chegar à autoria do furto até o momento sem êxito. E em Campina Verde, na Avenida Minas Gerais, no São Vicente, as guarnições compareceram a esse endereço para cumprir o mandado de busca e apreensão. Foi necessário forçar a porta para adentrar a residência. Tendo em vista que a guarnição chamou pelos proprietários por várias vezes, mas eles não atenderam. No momento da entrada das equipes, eles depararam com os autores já dentro da residência. Foi relatado o motivo em que os policiais estavam ali. Eles foram cientificados acerca do mandado de busca e apreensão. Iniciaram-se as buscas na presença de WCC 24 anos e ROS 36 anos. No momento em que as buscas estavam sendo realizadas na parte externa da residência, o local é utilizado pelo autor para conserto de veículos. Foi encontrado por um policial no meio das peças automotivas, dentro de uma caixa de madeira, duas pedras de craque enroladas em uma fita isolante. Também foi encontrado pelas equipes, sendo o valor de R$ 11,75 e com o autor a quantia de R$ 71. Próximo ao local dos entorpecentes, foi encontrado um rolo de fita isolante, material que possivelmente é usado pelo autor para fracionar a droga. O material foi apreendido, além disso, dois aparelhos celulares. Foi dado voz de prisão aos autores por tráfico ilícito de drogas. Pessoal, após uma ligação, a guarnição compareceu a uma fazenda, fez contato com a vítima, MHOF, 61 anos. Ele alegou que saiu da propriedade rural pela manhã do dia anterior, passou a noite e retornou no outro dia, por volta das 14 horas, para a fazenda. Quando ele chegou, ele percebeu que a porta estava arrombada, a casa estava toda revirada e foram furtadas uma TV 49 polegadas, diversas joias, um valor aproximado de R$ 5 mil, um roteador de internet, um notebook da marca Sempre Toshiba. Estão sendo realizados os levantamentos para se chegar à autoria desse furto. Ouvindo-se, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um excelente final de semana. Forte abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Sargento Glaucia, pelas informações.